Fala Carlão, meu amigo Carlão. Carlão, ó, eu tô aqui falando diretamente do pavilhão aqui, na área de exposição, tá? Do 14º Congresso Brasileiro do Algodão, e eu falo aqui com o Luiz Eugênio, que é diretor comercial da Fertiçã, que faz parte dessa iniciativa, né? Do Algodão do Ceará. A gente vai falar um pouco sobre o papel da Fertiçã dentro dessa iniciativa e como isso vai se envolver ao longo do tempo. Eu tô aqui com o Luiz Eugênio. Luiz, muito obrigado por falar comigo, viu? É um prazer falar com você. Me conta um pouco mais sobre o que representa para a Fertiçã participar dessa iniciativa, né? E qual que é o papel de vocês dentro desse projeto maravilhoso aí, que tem como objetivo aumentar a área de produção de algodão no Ceará e desenvolver o mercado aí. É, o Ceará já foi o maior produtor de algodão no Brasil, né? Nos anos 70, 80, chegou a ter 1 milhão e 400 mil hectares de plantio de algodão. Pra você saber o que é isso, hoje o Brasil todinho tem 1.800 e alguma coisa hectares. Quer dizer, o Ceará sozinho tinha 1.400. Aí você vê como o Ceará perdeu tudo isso aí devido ao ataque de um prago bicudo que exterminou a cultura do algodão no Ceará. E outros estados começaram a plantar, assumir o protagonismo. Hoje o maior produtor é Mato Grosso, o segundo é o Oeste da Bahia. E o bicudo continua e está todo mundo produzindo, tá certo? Então o Ceará foi ficando para trás, mas deixou um legado de um parque industrial forte na área textil, uma rede de fábricas de confecções muito grande, né? Talvez nós estejamos entre o terceiro e o quarto maior polo texto do Brasil, quer dizer, é um estado pujante, compra 25% do algodão do Brasil, tudo importado de fora, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa realmente sofrida, né? A gente ouviu isso, um estado que já foi protagonista do algodão e hoje ele importa tudo. Bom, então nós nos reunimos, né? A Federação da Agricultura, junto com a FertiSan, a Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, né? Através do secretário Silvio. E começamos a discutir. A FertiSan é uma empresa genuinamente sairense, que desenvolveu uma tecnologia disruptiva, orgânica, que faz um papel de um fisioativador. Ou seja, ele ativa o sistema fisiológico da planta de modo a aumentar, naturalmente, enzimas e hormônios naturais da planta, que aumentam a resistência da planta contra ataques de patógenos e também faz com que a planta cresça mais, ela enraize mais, aumente a área foliar, a planta fica mais forte, mais resistente a, por exemplo, estresse hídrico, que acontece muito aqui no Ceará, variações de temperatura. Então, a gente tem essa tecnologia. A FertiSan, ao longo desses anos, se aliou com grandes consultorias. Hoje, lá aqui no café da manhã, eu trouxe quatro grandes nomes do Brasil do algodão. Aí vocês viram lá o nível, né? A gente fez um debate técnico sobre a questão do algodão. E eu me senti, assim, na, digamos assim, a obrigação, entre aspas, de colaborar, tá certo, com esse reinício. Que não pode ser de qualquer jeito, né? Eu acho que a gente tem que pensar grande. Se é para voltar, é para voltar grande. Porque no setor de algodão, na cultura de algodão, não tem ninguém pequeno. São empresas gigantes, são empresas capitalizadas, são empresas bem equipadas. Então, a gente tem que ver o que é que vai oferecer aqui, como a gente vai trabalhar, né? Temos uma série de adaptações de clima, de solo. E nós temos grandes consultorias que trabalham para a FertiSan. E a FertiSan tem uma tecnologia realmente disruptiva, tá certo? A gente, sem falsa modéstia, eu acho um produto como o nosso, que trabalha de forma tão eficaz e com base orgânica, é tudo que o mercado precisa. A gente é uma empresa ainda muito nova, mas assim, nós temos avançado bastante em grandes players. E eu acho que a gente já já vai aparecer na mídia aí como um grande unicórnio aí, se Deus quiser. Luiz, a FertiSan é uma empresa relativamente nova, né? Pela sua história e trajetória, porém ela tem um corpo diretivo muito experiente, né? Como você, que já está há muitos anos aí na trajetória. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Apesar de ser uma empresa nova, ela tem um destaque aí em inovação tecnológica, em dedicação a desenvolver o mercado e é um produto que traga essa solução, né? Para o mercado de algodão. É, eu por exemplo, eu fui diretor do grupo M Dias Branco 25 anos. O Marcelino Carvalho, que é o nosso CEO, foi o diretor de controladoria em relação com investidores de lá, da própria M Dias Branco, era meu colega de diretoria há 13 anos. O Alexandre Craveiro, junto com o pai dele, são os pesquisadores-chefes que há mais de 30 anos chegaram nesse produto. O produto hoje é embalado, mas a gente olhar para ele assim, tem que ver que ali dentro tem 30 anos de pesquisa, tá certo? Para chegar no produto. Então, existe toda uma estrutura de gestão e também tecnológica. Hoje, a FertiSan, ela tem oito pós-doutores. A nossa área de pesquisa, grandes empresas, às vezes, não tem o tamanho da área de pesquisa que a gente tem, tá certo? A gente é muito fundamentado, laboratórios super equipados. A gente tem parcerias com grandes institutos tecnológicos do agronegócio. Então, é uma empresa muito bem estruturada, muito bem fundamentada, tá certo? Nós estamos nos preparando para crescer, crescer forte. Então, precisamos fazer todo esse background, tá certo? De inovação, tanto na parte da tecnologia, mas também na gestão. Hoje, nós temos uma regra de governança de uma empresa grande, né? Nós temos conselho de administração, é um SA, tá certo? Diretorias eleitas, né? Todo o regramento de funcionamento do SA. Nós captamos recursos na B3, né? Então, nós somos bem organizados para ter uma governança que a gente pode captar dinheiro de grandes fundos, como aconteceu agora com a JGP, né? Que está uma parceira nossa, aportou um grande recurso agora com a gente. E é uma empresa que tem tudo para realmente se destacar e fazer face a essa necessidade de ter menos química na agricultura, tá certo? Então, é uma empresa que ela vem ajudar a agricultura a se tornar mais saudável. Luiz, isso é importante falar, né? Com todo o know-how de vocês, né? Da FertiSan, junto ao Flos também, com todo aquele time que estava no café da manhã, a gente já imagina um futuro muito promissor aí para esse projeto, né? Que é o algodão do Ceará. Qual que é a expectativa de vocês aí para essa grande iniciativa? Bom, eu acho que o Ceará tem tudo para retomar isso aí. Agora, a minha grande preocupação é que a gente faça um trabalho estritamente profissional, bem coordenado, tá certo? Que o governo entre com apoio técnico, não haja política na história, tá certo? Seja realmente um trabalho técnico, empresarial, com bem planejado, com estratégias definidas. Essa é a minha preocupação, porque senão a gente corre o risco de fazer uma opção de trabalhos, uma opção de expectativas e a coisa não evoluir, né? E hoje a agricultura do Brasil é a agricultura tecnológica, a agricultura pujante, é a indústria riqueza do Brasil. São quase 30% do PIB, 50% das exportações, referência mundial, tá certo? Em tecnologia, hoje até os Estados Unidos quer copiar a gente aqui. Então, a gente tem hoje um arcabouço tecnológico que não é a gente chegar hoje no Estado, ó, vamos trazer o algodão. Não pode trazer de qualquer jeito. A gente tem que se preparar para o algodão vir. Então, por isso que uma empresa de tecnologia como a nossa, eu acho que é importante estar nesse contexto. É isso aí, pessoal. Unindo tecnologia, experiência, know-how e gente, né? Que, como a gente falou lá, o Ceará é feito de gente e o desenvolvimento é feito por gente. Então, gente capacitada, incumbida de desenvolver esse projeto. A gente só deseja o sucesso e tem uma certeza aí de um futuro brilhante para o mercado do algodão aqui no Ceará. Eu falei com o Luiz Eugênio, diretor comercial aqui da FertiSan. Muito obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Continuamos aí a cobertura desse 14º Congresso Brasileiro do Algodão com o programa Fala Carlão. Vai daí, meu amigo!